Em média, nós temos umas 18 questões de língua portuguesa, contemplando a interpretação de textos, que é inclusive a maior parte, um pouco de gramática e também um bocadão de literatura. Com relação à gramática, nós temos alguma coisa sobre verbos, a ideia é você observar principalmente como uma determinada flexão pode ter significados diferentes daquilo que a gente está acostumado a atribuir. Por exemplo, um presente do indicativo pode significar uma ação simultânea fala, um futuro próximo, uma verdade universal. Bom, atentem também para questões de semântica, então o significado que há por trás das palavras, das frases, questões de sinonimia, antonimia, polissemia, quer dizer, um termo que pode ter muitos significados, também é bastante cobrado aí pela FUVEST, assim como, claro, as figuras de linguagem. A diferença entre uma metáfora, uma metonimia para aliterações, aquelas repetições de consoantes ou assonâncias de vogais, que dão um efeito sonoro. Na prova de literatura, no começo do ano a FUVEST divulga uma lista de obras obrigatórias, são nove. Se não conseguiu ler todas, bom, a minha dica é, peguem algum estudo orientado, alguma aula confiável. Com relação também às obras, costuma-se exigir muito conhecimento do contexto histórico, alguma coisa básica de sociologia, antropologia, quer dizer, os costumes no geral, o conhecimento básico das estéticas dessas obras, o que diferencia o romantismo do realismo, caso você ainda tenha tempo para ler alguma obra, tem uma ênfase para aquelas que são mais complexas, como Memórias Póstumas de Brascubas ou Viagens na Minha Terra. É isso aí, um grande abraço para vocês, uma boa prova e até outra oportunidade. Tchau!